Vamos conversar agora com a Mônica Novaes, que está ao vivo no aeroporto de Goiânia, de onde a cantora saiu há pouquíssimas horas e para onde, infelizmente, os corpos vão voltar a qualquer momento, né Mônica? Boa noite. Boa noite, Fernanda Magno. Exatamente, a gente está aqui nesse acesso aos hangares aqui da capital. A gente tem noticiado isso, que ela estava fazendo fretamento de táxi aéreo para poder fazer os deslocamentos para essa cidade onde ela estava fazendo shows, uma série de shows em Minas e hoje ela mesma postou nas redes sociais o momento em que ela embarcava nesse avião, nesse bimotor, aqui de uma empresa particular de táxi aéreo. A gente está bem nesse acesso, nessa avenida, o movimento aqui está tranquilo e depois de noticiar do acidente, um voo aí que saiu de Goiânia, que seguiria para o distrito de Piedade da Caratinga, uma distância em torno de 1.200 quilômetros, não seria aí um voo tão longo. Ela saiu por volta do horário de almoço e às 14 horas, então, é o horário estimado desse acidente. A gente já tem informações também que o resgate já foi feito de todos os corpos. A princípio, havia informação de que pudessem ser levados para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, mas já foi confirmado que vai haver uma perícia prévia com investigação até da Polícia Civil Mineira e que, em seguida, eles devem vir todos aqui para o Instituto Médico Legal de Goiânia, da capital. Ainda sem horários estimados, tudo depende de toda a logística ali na região, né, para retirada, para levada até um hospital, até um local de perícia desses corpos e a gente segue aguardando isso. Agora, infelizmente, né, ela cheia de vida, de alegria, postando esse momento do embarque, falando muito desse momento de retomada de shows, vinha de uma sequência de shows muito alegre, com a mesma roupa que depois a gente soube que havia ali uma pessoa vestindo essa roupa. Então, a gente sabe que foi momentos antes desse grave acidente, não houve tempo de acabarem de chegar ao aeroporto, uma região muito próxima, né. Infelizmente, quando a gente noticia acidentes, a gente sempre fala que os piores momentos são o da decolagem ou o do pouso. E acabou sendo mais um exemplo desse, né, Fernanda, Magno.